Sr. Presidente, por favor, aceite este presente em nome do povo chinês. Obrigado, Xingxong. Existem importantes instruções quanto aos cuidados e à alimentação. Uma vez demos o Mogwai a uma adolescente americana e os resultados foram catastróficos. Mas com certeza o líder de um país... Tá, já entendi. E aí, vizinho? Alguns o chamam de Grambling. Pois o nome desse Grambling aqui vai ser Frutinha. Vou pegar. Vou encher de fumaça pra você sair. Não conta pra ninguém. Quem quer jogar videogame comigo até perder os pelos do corpo? Ah, tá parecendo a casa do c******. Como é que isso foi acontecer? Pega eles, Channing. Quem disse que só eles podem se divertir? Não é a Frutinha. Ah, foram os Grumblings. Caramba, eu perdi. Tira logo, Jen. Eu só gostei do lado. Eu queria perder mesmo. Olha as minhas tertas. Fica logo pelada pra peixar. Dá uma coisa diferente pra você. Igual diferente. Opa! Estão fazendo striptease. Vamos lá, Frutinha. Código de lançamento. Tio presidente, é o arpajeton. Adorei esse filme. Ah, o mundo está perdido. É um holocausto nuclear. Se eu mijasse no interruptor, adiantaria alguma coisa? Oh, George, eu estou faminta. Relaxa, querida. Vamos comer o Frutinha. Para com isso. Brincadeira, Frutinha. Vamos comer o Channing. Ah! Ah! Ah!